Os levisões sentiam-se em cavalos, e aqueles cavalos, e aqueles cavalos, e depois chegava a pé de uma vizinha e, olha, visto o levisão. Uma pessoa fica com uma expressão estranha, arrepia-se no cabelo, ou fica com um arrepio no corpo. É do chego lá, digo-lhe assim, dá-me os tuos na cabeça. Estava uma noite, mais ou menos, umas vias, e quando vinhamos para o mundo abaixo, aqui mesmo abaixo do Oloroso... A CIDADE NO BRASIL